E aí pessoal, estou de volta e hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que vai acontecer no canal. Nós teremos várias participações especiais do meu alter ego. Meu alter ego. Eu estou vivendo um momento complicado da minha vida, eu estou com uma leve síndrome de ansiedade generalizada que está voltando a pouco a pouco e eu criei um personagem lá no Instagram do arroba Tuberosa Louca onde eu faço uma novelinha e tal, se eu acho que um pouco lá gostou, os meus inscritos do Tuberosa gostaram e eu vou trazer isso aqui para o YouTube. Está com vocês? De onde saiu a referência, as referências para criar o personagem. A Amy Winehouse, que era uma cantora maravilhosa, muito legal, as músicas são muito, muito maravilhosas, iconográfica, linda, maravilhosa, meio que pin-up, enfim. E a outra inspiração foi, é uma aventura, depois virou artista, no mundo, do mundo LGBT americano, que é a Divine, que eu vou deixar aqui para vocês. Então, se vocês juntarem esses dois personagens, vai dar a Tuberosa, a Lady Tuberosa, que é como ela gosta de ser chamada, Lady Tuberosa. Bom, então eu criei esse personagem justamente para colocar essas coisas para fora, né? O mundo da perfumaria é muito chato, hoje em dia as pessoas estão fazendo a mesma coisa. Então é isso, gente. Eu vou apresentar para vocês a Tuberosa Louca. Ei, peçonhas! Bom, eu sou a Lady Tuberosa e eu estou lá no Instagram do arroba Tuberosa Louca. Não que eu seja louca, eu não sou louca. Eu sou apenas uma pessoa que tem algumas síndromes, mas eu faço, eu sou uma pessoa bem espiritualizada, eu sou uma pessoa que tem Deus no coração, tenho muitos amigos. Amigos que moram fora, no Canadá. Amigos que moram aqui, pertinho. Amigos que moram em Paris, amigos que moram no Japão. Enfim, gente, eu sou muito conhecida lá fora, muito. E aqui dentro da minha casa também. Então é isso, gente. Meu nome é Lady Tuberosa e eu vou começar a participar aqui desse canal, esfregar na cara de vocês tudo aquilo que eu tenho, porque eu tenho poder, porque eu tenho poder de aquisição, porque eu tenho poder de tudo, de compra, de tudo. Esfregar na cara de vocês tudo aquilo que eu tenho, as minhas joias, o meu brilho interno, o meu preenchimento, a minha harmonização facial que eu vou fazer em breve. Eu tinha uma amiga, gente, chamada Vanessa. Vanessa, ela me roubou. Me roubou o dinheiro da minha harmonização facial. Mas meu marido é muito rico, meu marido é um arquiteto famoso e ele já me deu um dinheirinho de novo e eu vou fazer uma harmonização facial em breve, ok? Então essa foi a minha apresentação. Essa sou eu, uma pessoa simples, uma pessoa que chegou aqui para acrescentar. E é isso, gente. Agora vem um lentinho que eu vou fazer um close pra vocês, tá bom? Da minha maquiagem, do meu corpo, das minhas joias. E é isso, vem um lentinho, vem um lentinho.